Nesse vídeo eu vou responder as principais dúvidas sobre a atualização da Render Network. Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Primeira delas, qual a diferença entre RNDR e Render? O projeto da Render foi construído na blockchain do Ethereum, porém a comunidade votou para migrar para a blockchain da Solana. Assim, um novo token precisou ser criado e esse token se chama Render. O token antigo RNDR ainda vai existir, mas daqui em diante a Render Foundation vai focar totalmente no Render. Você pode atualizar os seus tokens em upgrade.rendernetwork.com. Vai ser uma troca um por um, ou seja, se você tinha um RNDR, após a atualização você terá um Render. Quanto tempo eu tenho para fazer a atualização? A Render informou que os usuários podem acessar o portal a qualquer momento, ou seja, por enquanto não tem uma data limite para fazer a atualização. Ao fazer a atualização de RNDR para Render, seu RNDR na rede Ethereum será queimado antes de receber os novos tokens Render. Esse processo leva aproximadamente de 15 a 20 minutos, mas pode levar mais tempo dependendo do congestionamento da rede Ethereum e das taxas de gás pagas pela transação. Conectei as carteiras, mas não aconteceu nada. E agora? Tende limpar seu caixa, atualizar sua página ou desabilitar extensões como Adblock. Como fazer a atualização se as minhas moedas estão na carteira Exodus? Você precisará transferir o seu RNDR, que está na sua carteira Exodus, para uma carteira compatível para poder atualizar, como Trust Wallet e Metamask, por exemplo. Quais exchanges vão fazer a atualização? Binance, OKEx, Kraken, HTX, MACC, Crypto.com, Bybit, Kucoin, Bitget, Gate, Brasil Bitcoin e outras várias exchanges fizeram a atualização para os seus usuários. Então, se as suas moedas estavam nessas corretoras, você não precisa se preocupar. Eu vou deixar um link oficial do site da Render com todas as exchanges que fizeram a atualização. Basta clicar no link da sua exchange e ver todos os detalhes. Minhas RNDR estão na Polygon. O que eu faço? Você precisa primeiro fazer uma bridge da rede Polygon para a rede Ethereum. Depois disso, é só fazer a atualização no site da Render. Se você não sabe fazer uma bridge, tem vários vídeos no YouTube. Mas se você quiser um vídeo meu ensinando como você faz essa migração da rede Polygon para a rede Ethereum, eu posso gravar um vídeo também. Então, comenta abaixo se você quer esse vídeo. Ainda tenho dúvidas ou não consegui fazer a atualização, o que eu faço? No meu primeiro vídeo, eu mostro todo o passo a passo. Porém, muita gente ficou com dúvida, falou que foi muito difícil de entender. Eu vou deixar no comentário fixado um artigo da Render, explicando o passo a passo completo. Qualquer dúvida, é só comentar aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar. E para finalizar, vale a pena ter Render ainda? Na minha opinião, sim. Eu ainda tenho as minhas. É um projeto com bastante potencial. E agora, como está em uma blockchain mais rápida, pode crescer ainda mais. Se você não sabe direito o que a Render faz, eu já fiz um vídeo explicando o essencial que você precisa saber sobre essa cripto. É só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e assistir.